Na noite desta terça-feira, um traficante foi preso pelos policiais militares da Força Tática no Jardim Brasilândia, na zona leste de Franca, conversar com o subtenente Wesley Rodrigo. Tenente, como foi a sua ocorrência? Boa noite. Boa noite. A nossa equipe estava em patrulhamento pela Avenida Brasil e fomos solicitados por morador da rua onde ocorreu a abordagem, informando que naquela rua um veículo havia passado diversas vezes que estavam em atitude suspeita. Então nós deslocamos até a rua, ali na Vila Aparecida, e deparamos com o veículo em movimento. Realizamos a abordagem e no interior desse veículo foi localizado um tijolo grande de maconha pesando aproximadamente um quilo. Agora, quem estava dirigindo o veículo seria um motorista de aplicativo, é isso? É, ele trabalha como motorista de aplicativo, mas no momento da abordagem não. Ele estava com a esposa dele, a companheira dele e uma criança de colo. Ele disse o que para a polícia, tenente? Ele falou que está passando por dificuldades financeiras e que pegou essa droga para vender e que lucraria R$ 200 com a venda da droga. Parece que estava tudo embalado ali. E quais foram essas drogas apreendidas? É, então, num primeiro momento na abordagem ao veículo foi localizado esse tijolo de maconha e a companheira dele disse que na casa deles havia mais uma sacolinha com algumas porções. Em diligências até o local, foi localizado mais 19 porções aí de maconha. Ele disse onde pegou essa droga para quem entregaria ou não? Não, ele não quis informar e que iria vender e com lucro ele ia pagar dívidas com a giota e que estava passando por dificuldades financeiras. Quais foram os procedimentos após a abordagem, tenente? Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico, conduzido aqui à central de polícia judiciária onde está sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Por isso que é importante esse patrulhamento preventivo, não só da força tática, de todas as equipes em várias regiões da cidade. Sim, a gente 24 horas por dia, a polícia militar patrulhando os bairros da cidade e a população pode contar com o nosso apoio. Tenente, qual é a equipe que trabalhou nessa ocorrência? O subtenente Wesley, o cabo Pires, o cabo Onassis e o cabo Marques.